Quem é que daqui tem saudades do TT Chef de recriarmos receitas que deixam qualquer hobbit saciado, pratos dignos de salões élficos ou das grandes cidades dos homens? Venham daí, porque hoje temos aqui muitas novas receitas. Olá, tudo quentão, lookers? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership e deixo-se aqui o disclaimer que nesta sexta-feira vamos ter live de membros. Não se esqueçam que aqui em baixo também podem deixar um valor de mais ou um. Obrigado! Pois bem, hoje estamos aqui para fazer mais uma resenha gastronómica. Quem é que aqui se lembra do TT Chef? Para quem não sabe, eu entrei no TT em 2018 e o meu primeiro vídeo foi uma resenha de um livro de culinária. Que era este aqui, A Cozinha do Senhor dos Anéis, um livro publicado pela antiga editora portuguesa Europa América. Eu recriei várias receitas deste livro e depois fui criando as minhas próprias receitas e o TT Chef conta com mais de 20 vídeos. O quadro acabou por ficar em stand-by, ali em pausa, porque basicamente nós recriámos quase todas as receitas mais importantes que temos no Hobbit ou no Senhor dos Anéis. As mais importantes, elas são na playlist do TT Chef. Mas agora nós temos um motivo para fazerem mais uma ou duas receitas, porque temos aqui dois livros novos com receitas do mundo, de Tolkien, e receitas dos elfos. Estes livros são um novo lançamento da editora brasileira Belas Letras. A Belas Letras nasceu em 2008 com o objetivo de publicar livros para a vida moderna, por assim dizer, na área da música, estilo de vida, criatividade e impacto social, cultura pop e comida. Eles já lançaram livros, por exemplo, sobre Friends, Harry Potter, Peanuts, e agora temos aqui livros sobre o universo de Tolkien sobre a Terra-média. Eles também têm livros sobre vários artistas de música, temos aqui este livro do David Bowie, que eu acho só lindo. Várias bandas de rock, Queen, Black Sabbath, como podem ver, é uma editora virada para um conteúdo mais pop. Porém, estes livros aqui, eles não são escritos por um autor brasileiro, são sim pelo Robert Tuesley Anderson. Temos muito pouca informação sobre esta pessoa, basicamente nem há fotos, eu encontrei aqui esta foto no Goodreads, eu espero que seja mesmo ele, porque há muito pouco. Estes livros foram originalmente publicados pela Pyramid, que é um selo da Octopus Publishing Group. E no site da editora temos informações que este senhor Robert, ele é um escritor, poeta e editor que vive na Shaltern Uplands, as terras altas do sul da Escócia. Ele é autor de vários livros, incluindo este aqui de Tolkien, e também tem livros de culinária, das histórias dos irmãos Grimm e também de Jane Austen. O primeiro livro a ser lançado foi este aqui, Receitas do Mundo de Tolkien, em 2020, e agora, em 2022, temos Receitas dos Elfos, que no original é de Elven Cookbook, e aqui, Recipes from the World of Tolkien. E agora, sem mais demoras, vamos lá então espreitar o que temos aqui dentro destes dois livros. Vamos começar aqui pelas Receitas do Mundo de Tolkien, que é esta aqui, essa imagem generalizada, e depois já vamos às Receitas dos Elfos. Os livros são de capa dura e são um pouquinho maiores do que os livros normais do Legendário. Como podem ver, são mais altos e mais compridos. Então, pronto, para um tipo de livro de receitas eu penso que tem um tamanho ótimo. E depois, na capa, temos aqui já estas ilustrações de algumas folhas, alguns frutos. Temos aqui também uma panelinha e isto, que eu penso que é para pôr salsichas ao lume. Assim, para prender a carne, acho eu. E depois temos aqui este tipo de letra. Eu, pessoalmente, não gosto. É uma variante de um tipo de letra que é o ITC Willow, que é bem parecido com o tipo de letra do American Horror Story. Mas é bonito. Como me faz lembrar a série de American Horror Story, eu costumo associar a Tolkien, não é? Mas é só um mero detalhe. Depois temos aqui, então, o nome do autor e belas letras inspiradas nas lendas da Terra-média. Temos, então, aqui a lombada. E na parte de trás temos aqui o Bilbo Baggins com alguns legumes em seu redor. E temos, assim, uma pequena sinopse. Depois temos aqui, então, que tem receitas veganas, receitas gigan. E que não é um produto oficial, não autorizado pelos herdeiros de Tolkien, pelo Tolkien State e pela HarperCollins. E depois aqui as redes sociais da editora e o ISBN e essas informações. E é isto. Depois, o livro, ele traz dois brindes. Que é um imã. Temos aqui bag-end, bolsão. Para pôr no frigorífico ou em alguma estante de metal. Então, é muito bonito. E depois temos aqui esta ilustração incrível da Irmandade em Rivendell, em Valfenda. Eu acho mesmo muito, muito bonita. É perfeita para eu melhorar. E depois vamos, então, abrir o livro. A folha do guarda é, assim, neste tom acachanhado, meio amarelado. Depois temos aqui, então, o símbolo da editora, belas letras. Livros de música, cultura pop, estilo de vida, comida e criatividade e impacto social. Aqui temos a ficha técnica. E que é publicada originalmente em inglês, na Grã-Bretanha, pela Pyramid. E depois também, pronto, a dizer que não é um livro oficial. E também a informação de quem trabalhou para esta edição aí no Brasil. Receitas do Mundo do Tolkien, mais uma vez, aqui umas maçãs. E depois temos o índice, ou o sumário. Então, aqui neste índice nós podemos ver que temos as receitas divididas por refeições. Café da manhã, segundo café da manhã, ou lanche das onze, ou elevens, no original. Almoço, chá da tarde, jantar e ceia, e depois ainda bebidas. Para além das receitas, temos também alguns cestos complementares ao longo do livro, que têm informação extra sobre as refeições. Temos aqui sobre os hobbits e a sua comida. Sobre comida para viagem. As dietas não tradicionais da Terra-média. Por exemplo, a dieta de Beren, que era uma dieta vegano-fostariana. Nós sabemos que ele não comia animais. Também se fala aqui daquilo que os entes comiam, ou neste caso, bebiam. Então, temos ainda aqui Elfos e a sua comida. E depois temos ainda aqui um textinho sobre receitas na Terra-média. E ainda um textinho sobre os banquetes de Tolkien. Então, são assim textos complementares para contextualizarem todas as receitas que temos aqui ao longo do livro. Temos aqui uma introdução, para também lá está contextualizar, em que fala aqui na importância das receitas antes das viagens no mundo de Tolkien. O quão importantes são os banquetes, onde todos os amigos se juntam. É digo também que as refeições no universo de Tolkien são muito mais do que comer, do que alimentar-me-nos. E simbolizam, por exemplo, amor, um ato de amor, de oferta, como, por exemplo, o cozido de coelho que Sam faz para Frodo. Ao longo do livro temos também, assim, ilustrações, algumas de uma página inteira. Aqui temos o Bilbo. Outras, assim, com pequenos detalhes ao longo das receitas. Temos aqui o Mingau, ou as papas da aveia. E vamos tendo sempre, assim, um livro complementado com muitas artes. Alcolonde. Aqui temos uma imagem de página inteira das colinas dos túmulos. Temos aqui também uma muito bonita da companhia de Thorin. Aqui está. Lindíssima, assim, em duas páginas. Então, o livro está recheadinho também de ilustrações para amediatarem todas as receitas. O livro, ele tem tanto receitas que temos nos livros, não é? Como, por exemplo, o creme. Lembas. O cozido de coelho que Sam faz. O bolo de Bilbo. Essas receitas, assim, que encontramos ao longo dos livros. Nós temos aqui presentes neste livro. Mas também temos, por exemplo, receitas típicas do Reino Unido. Aqui, por exemplo, no almoço de Pippin em Minas Gerrit, temos dito que este almoço é baseado num prato clássico britânico, que é o almoço do lavrador. O Plugman's Lunch. Que é praticamente um prato que é servido numa tábua de madeira, onde temos vários tipos de ingredientes, como aqueles que Pippin come em Minas Gerrit com o seu amigo Beragond. Pão, manteiga, queijo, maçãs e, é claro, também uma boa cerveja para acompanhar. Para além disso, temos aqui também o Bubble and Squeak, que é um puré de repolho que é inspirado no pai de Sam Genji, no Velho Feitor, quando ele diz que os hobbits devem se preocupar com repolhos e batatas e não com dragões. Temos também o bolo de semento do Bilbo, os scones, fish and chips, que é o peixe com batatas fritas. Então temos várias receitas tradicionais do Reino Unido, que encontramos também na Terra Média. Temos ainda também, é claro, receitas que são inventadas para este livro, mas que fazem sentido ou que poderiam também existir na Terra Média. Vou-vos mostrar aqui um exemplo que temos de receitas de peixe. Por exemplo, temos aqui o peixe cru do Gollum. Sabemos que o Gollum tinha peixe cru, então temos aqui uma receita daquilo que nós hoje em dia, no nosso mundo primário, se chamamos de sushi. Temos, por exemplo, aqui vieiras de Alqualonda, mexilhões dos portos cinzentos grelhados ao alho e espetinhos de tamboril e camarão de umbar. Então temos aqui várias receitas com peixe que os elfos e os homens comeriam em regiões, em localidades, em locais perto do mar. Quero aqui também destacar duas receitas muito curiosas. Uma delas é a sopa de história. Como temos aqui no Árvore e Folha, sobre histórias de fadas, Tolkien fala na sopa, no caldeirão de histórias, que está sempre a ferver e que continuamente estão sempre a ser adicionados novos ingredientes. E temos aqui então uma sopa que basicamente é uma inspiração nesta sopa, neste caldeirão de histórias, que é uma sopa, digamos, para aproveitar as sobras. Isto não desmerecendo, é claro, o caldeirão de histórias, mas é uma sopa que leva vários vegetais, ou seja, se vocês têm no frigorífico, eu acho que vocês não dizem frigorífico, o fridge, geladeira, acho que é isso. Basicamente, se vocês tiverem vários legumes, vários restos de legumes sem serem utilizados, juntem tudo e façam então a vossa sopa de história. E temos aqui ainda outra receita que nos leva ao livro das aventuras de Tom Bombadil. Temos aqui a geleia de mirtilos do mel do abelhão. Mas quem é o abelhão? Aqui nas aventuras de Tom Bombadil temos um poema que é o Errantry, que é vida errante. E temos aqui um serzinho que é chamado de Dumbledore, que é basicamente um bumblebee, um abelhão. E aqui temos então que esta geleia é feita de mel desse abelhão, que será uma grande abelha que temos nas terras de Beorn. Como podem ver, todas as receitas têm algum fundamento, têm sempre aqui um textinho introdutório. Muitas delas relacionam-se com outras receitas, como vocês podem ver esta aqui, podem servir com os descontes integrais da página 122. Aqui podem servir com o chá de Atelas, da página 162. E depois temos sempre aqui uma contextualização de qual é a origem, qual é a inspiração desta receita. Muitas das receitas aqui do livro são vegan, também temos muitas vegetarianas. E para além disso, para as que não são, podem sempre utilizar alternativas caso não consumam produtos de origem animal. Agora sim, vamos passar então às receitas dos elfos. Este livrinho também traz então dois brindes. Temos aqui um autoaculante, um sticker, penso que vocês dizem sticker, de dois elfos. E depois temos aqui também a genealogia da raça dos elfos. Aqui em relação a esta genealogia, ela poderá ser corrigida ou deve ser corrigida, porque como vocês podem ver, temos aqui os Noldor, que vão para Tyrion, mas depois não temos aqui nenhuma ligação com os outros povos de elfos de Beleriand e que depois foram também para a Terra-Média. Nós sabemos que os Noldor, muitos deles rumaram para Beleriand, depois de Morgoth ter roubado a Shilmarils e depois do juramento de Fëanor e do fratricídio de Alcolonde. Por isso falta aqui então uma grande seta para estes povos de Beleriand da Primeira Era, para estas regiões onde habitavam elfos e para os povoados elficos da Segunda e Terceira Era que temos na Terra-Média. Aqui também faria uma correção nos Teleri, porque nós temos sempre a relação dos Teleri com o mar, não é? Eles também têm o nome que são os elfos do mar, mas nem todos os elfos Teleri, de facto, chegaram perto do mar, ou foram para Amã ou viviam perto das falas. Então eu pude aqui o nome que literalmente significa Teleri, que é os que chegaram por último. É uma genealogia bonita, tem só aqui, falta aqui esta grande setinha para aqui para baixo. Mas falando agora em si do livro, ele também é capa dura, também no mesmo tamanho e aqui eu já gosto mais deste tipo de letra, desta fonte, mas lá está, é mesmo uma questão de gosto. A capa também é muito bonita, assim neste verde, com este tom assim meio dourado e diz receitas dos elfos inspiradas no mundo de Tolkien, Robert, Tudley, Anderson e belas letras. Temos aqui um galo, podemos dizer que é um coxinol, talvez, uma abelhinha, milho, aqui temos a lombada e aqui atrás uma pequena sinopse do livro. Depois aqui temos também outra informação que temos no outro livro, que tem receitas vegan e que não é oficial nem autorizado, o livro e as redes sociais da editora e o ISBN. Aqui temos uma folha de guarda cinzenta, cinza, e abrimos o livro da editora. Temos então aqui a ficha técnica, este livro é mesmo de 2022. Em relação ao papel, eu não comentei anteriormente, mas ele parece ser um papel offset fosco de alta gramatura, ele é branco e é macio ao toque, é bem grossa a folha. Começamos aqui pelo sumário, pelo índice, temos aqui o pequeno almoço, o café da manhã, refeições leves, pratos principais, banquetes e festas, bolos e sobremesas e bebidas. Aqui o que eu senti falta foi o número de páginas ao longo de todas as receitas. Eu sinto que era importante termos aqui sempre as páginas de cada receita, se bem que elas no máximo ocupam duas páginas. Temos aqui também alguns textos complementares, como temos no outro livro, vertentes da culinária élfica, jantar em Valinor, caça e coleta dos elfos, o grande banquete e a era heróica dos elfos e um tesouro botânico. E no fim temos também um início remissivo com o nome das receitas. Neste livro também temos aqui há ilustrações, mas temos menos ilustrações e temos mais fotografias. Para parecer mesmo um livro de receitas, de receitas sério, por assim dizer. Eu gosto muito de ver as ilustrações, acho que complementam muito o livro, mas ver assim a receita em si também nos serve como inspiração, porque pensamos, ok, esta receita existe, ela realmente pode ser feita, eu vou conseguir. Então temos aqui sempre várias imagens. Há páginas onde temos só aqui um pequeno tanto, por exemplo, o frango de Nargothrão, temos aqui duas galinhas. Temos aqui então uma introdução e de facto a alimentação dos elfos é mais enigmática do que a dos óbitos, não é? Porque os óbitos são sempre a comer e nós sabemos muito do que eles comem. Aqui neste livro o que o autor tentou fazer foi preencher as lacunas. Ele diz que Tolkien dedicou volumes inteiros a imaginar e a desenvolver os povos elfos e as suas histórias, às quais se estendem até o passado mais distante. E também criou uma vasta gama de paisagens onde viviam, florestas, montanhas, vales, costa marítima, além da flora e da fauna que proliferavam ao seu redor. Precisamos atentar justamente para essas minúcias se quisermos mais pistas sobre o que os elfos comiam e bebiam, ou seja, consoante o local onde os elfos vivem, consoante a informação da fauna e da flora que temos nos livros das regiões onde eles habitam, as receitas são então inspiradas nesses pequenos detalhes. Uma coisa que eu também acho curiosa neste livro é que praticamente todos os pratos eles têm sempre referência a algum personagem, a algum lugar ou a algum acontecimento. Como à exceção deste livro aqui que ainda tem alguns pratos dos livros, estes aqui, a maioria deles, talvez 90%, são de facto inventados para este livro. Então o que o autor tentou fazer foi relacionar cada prato com um lugar, cada personagem e é claro sempre com aquele textinho para contextualizar. Temos aqui então assim a abertura de capítulo, café da manhã. Há aqui algumas receitas que eu quero destacar, como por exemplo as receitas dos três anéis elficos. Temos uma receita para cada anel que envolve arroz e a cor do anel. Temos aqui o nenha, curry, caril, não é? De bacalhau e coco. Temos aqui um curry vermelho para o nárnia, o anel de fogo, o anel vermelho, não é? Que foi dado a Círdan e depois a Gandalf. O nenha é o de Galadriel, o anel de água. E depois o arroz pilau, o anel azul, o anel que pertence a Gilgallad, que depois passou para Elrond. Uma receita que eu também achei aqui curiosa é a truta de Lautenbrunnen. Lautenbrunnen foi um local na Suíça onde Tolkien foi em 1911, que era um vale alpino e que diz ser uma grande inspiração para Rivendell, para Valfenda. Então sendo ele um vale, não é um vale pelo qual passava um rio, temos aqui uma receita deste mesmo vale de truta. Temos várias receitas também de peixes, por exemplo, da Ilha de Bálar, mexilhões de Cui Vienen, o Lago do Despertar e depois temos várias receitas também com vários legumes, por exemplo, a tortinha de aspargos de Lúthien, a abóbora picante de fênor, assim fogosa. Temos aqui também coimas. E o que são coimas? Coimas é o nome em Quénia para lembas. Então nós já tínhamos lembas aqui no outro livro e aqui temos o coimas que é lembas em Quénia, não é? No alto élfico. Aqui basicamente seria uma receita original que Oromé deu aos elfos na sua jornada para oeste, quando eles vieram de Cui Vienen e que depois mais tarde veio a dar origem ao lembas, mas de facto eles são a mesma coisa, mas temos então duas receitas diferentes, uma para o coimas que será a mais antiga e uma para o lembas depois já feitas na Terra Média. Então de facto temos aqui bastantes receitas com carne, com peixe, também é claro sempre receitas vegan e vegetarianas e em muitas delas vocês podem também, como no outro livro, utilizar alternativas sem terem origem animal. E basicamente é isto, a qualidade dos livros é incrível, capa dura, um tamanho ótimo, a impressão a quatro cores, temos sempre imagens com cores ao longo do livro e depois a diagramação também é muito boa, não temos o texto muito junto à margem, está assim bem enquadrado, o tamanho de letra também ótimo e as fontes também são muito bonitas, tirando esta aqui que eu não gosto pessoalmente, mas é uma questão de gosto, mas é também diferenciada. E depois temos sempre o índice, temos sonários, temos textos complementares, o que é incrível porque não é só receitas aqui inspiradas no mundo do Tolkien, não, todas elas têm um texto complementar, dicas, então sabemos de facto que estamos a fazer receitas que os povos livres de facto poderiam comer na Terra Média e beber porque também temos aqui mais bebidas. E é isto, vamos finalizar. Como podem ver, a qualidade dos livros é incrível e vê-se que temos pesquisa por trás das receitas. Como eu disse, não temos simplesmente receitas criadas de um peixe feito pelos elfos ou por um veado que foi caçado pelo Thranduil, não. Qualquer receita tem ali um textinho para complementar, para explicar onde é que vem a origem daquela receita, o que nos traz aprofundamento, até mesmo num livro de culinária, o que é fantástico porque sabemos que é um trabalho de alguém que também gosta deste universo. As minhas únicas ressalvas para o livro é de facto em relação à genealogia dos elfos, que facilmente seria corrigida e também em relação à questão da tradução. A tradução utilizada neste texto não está de acordo com as novas traduções que temos agora da Upper Collins Brasil. Temos, por exemplo, Anões e não Anãos. Temos também Pony Saltitante em vez de Pony Empinado. Temos também Fredgar Gurdos em vez de Fredgar Fofo. Isto aqui não é um erro que vá prejudicar a leitura, claro que não. É só porque é mais bonito quando temos as traduções todas elas certinhas e a baterem certo umas com as outras. Mas é claro, isto são também livros de uma outra editora. Algo que este livro tem e que o dos elfos não tem é que aqui temos os agradecimentos das imagens. Ou seja, temos aqui por trás todos os artistas e as páginas onde as suas artes aparecem. No livro dos elfos não temos isto nem com as ilustrações nem com as fotografias. Também temos, é claro, os brindes que vêm nos livros e eu esqueci-me de vos mostrar aqui estes dois marcadores de livros. Porquê é que não ama marcadores de livros? Temos aqui a Arwen, que tem aqui por trás umas galinhas, uns cogumelos, umas folhinhas, os roxinóis e diz aqui também belas letras. E depois temos aqui também um marcador com aquela ilustração da companhia de Thorin. Temos aqui Gandalf com Thorin em frente e aqui por trás, a preto e branco. Temos Bilbo e outros anãos. Aqui com o log também da editora. Então temos marcadores, temos um sticker, temos um imã e depois temos aqui também esta arte que eu acho lindíssima, que vou emoldurar. E temos aqui também depois a genealogia dos elfos. Então está aqui um trabalho certamente bem caprichado e os livros têm bastante qualidade. Por isso eu agora também vou ver aqui com ainda mais atenção estes livros para trazer uma outra receita interessante para vocês. E melhor do que tudo nós temos um cupão, ou como vocês dizem, um cupom de 5% de desconto. TT, 5, OFF, tudo em maiúsculas, para vocês terem 5% de desconto na compra deste livro até ao final do ano. E para além disso, a Belas Letras está também com descontos agora na Black Friday. Tanto o combo dos dois livros, como os dois livros individuais, porque vocês podem comprar um pack com os dois livros, estão com desconto. E se vocês utilizarem ainda o cupom do TT, o cupom do TT tem ainda mais desconto. Por isso, aproveitem para fazer agora as receitas de Natal, para oferecerem também a quem gosta de Tolkien, ou como eu gosto sempre de dizer, para oferecerem a vocês mesmos, porque nós também merecemos, não é? E é isso pessoal por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de ficar a conhecer estes dois novos lançamentos brasileiros, que vêm cheios de receitas novas do mundo Tolkien, de Hobbits, dos Elfos. Temos aqui receitas para todos os gostos. Por isso, se vocês já sabem, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, se gostaram de conhecer estes livros, se vão comprar, se não vão comprar, se já compraram, qual era a receita que gostavam que nós trouxéssemos para vocês. Se vocês já recriaram alguma destas receitas, comentem aqui em baixo o que eu quero saber. Não se esqueçam também que se podem tornar membros, deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigado. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site, tokentalk.com.br. Não se esqueçam que também nos podem ajudar, comprando através dos nossos links da Amazon, ou também comprando através da nossa página do Submarino. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho